Nem vem tirar meu riso frouxe com algum conselho Que hoje eu passei, batom vermelho eu tenho tido alegria como dom Em cada canto eu vejo o lado bom É difícil dizer onde a gente mora, né? Músico Ah, nossa, eu passo o tempo inteiro viajando pra lá e pra cá Esse ano mesmo, nossa, eu vim e tava contabilizando hoje, já é a sexta vez que eu venho Caramba! É, tipo, um mês e meio É quase uma concha era Acho que muita coisa aconteceu, eu tenho muito orgulho de mim, assim, sabe? Até, sei lá, de todos os acertos, todos os erros Outro dia eu tava até comentando com a minha mãe Que eu prefiro mil vezes, assim, sabe? Fracassar, fazer uma coisa e dar errado do que não fazer nada, sabe? Eu, nossa, eu nasci pra rajar encrenca, sabe? Eu me meto em fria, putz! Encrencas das boas, que são, nossa, as minhas grandes encrencas As minhas invenções, sabe? Aquelas coisas que ninguém nunca imaginou que fossem dar certo E que parecia uma cilada, mas não Até as coisas que realmente pareciam e eram, né? A história de maternidade é muito essa coisa de você dar a arte da bagunça, né? Assim, tipo, não adianta querer planejar muito Porque tem não só uma outra existência, uma outra pessoa Como uma outra criança, né? Que é a pessoa no seu máximo, né? Que tem demandas e tem questões práticas também Então eu procuro levar, assim, praticamente dia após dia, assim, sabe? Eu não planejo muito mais que uma semana, assim Porque a criança muda, tem demandas Às vezes uma coisa que faz sentido agora, na semana seguinte já não faz tanto Então tem que ter a flexibilidade E ela viaja com você? Viaja, costuma viajar Depende, tem situações que não tem como levar uma criança, né? Assim, se for muito tarde no festival, num lugar que não tem onde deixar Claro Porque ela ainda é muito pequenininha Então eu vou analisando caso a caso A maternidade mói a gente também, né? Muda muito Nossa, se você achava que você era alguém Aí você, putz, passa pela gravidez, pela maternidade Tudo de novo, construção, sua personalidade Eu lembro uma vez que a única foto que eu postei não foi dela Foi da mão dela Ela estava tocando piano, achei tão lindo aquilo E eu postei a mãozinha dela A hora que eu vi aquilo postado Nossa, foi tão estranho Foi tão doído Foi tão esquisito A sensação que eu tinha que tiver Eu peguei aquela coisa que era a coisa mais valiosa da minha vida, sabe? Aquela coisa que eu morreria, sabe? Por ela, tivesse pego ela assim, cara E, sei lá, mostrado Não sei, uma sensação tão esquisita Aquilo, sei lá, mexeu comigo Eu falei, hum, acho que não é muito por aí Mas, por enquanto, eu ainda sinto que ela tem alguma coisa meio que deve ser protegida Você ficou imaginando a gente em casa, assim, tipo, lendo o livro É, exatamente essa imagem Chovendo lá fora Chovendo lá fora Um chocolate quente Um chazinho Um violão Né? Criança calmíssima do lado Calminha Sabe? Olhando o teto Que a gente pintou a mão Você fez tudo, né? É, vim por aí Porque o Malu desenha É, só que vocês nunca vão saber como é que é de verdade Como você conseguiu lidar com essa situação das pessoas falando E criticando ao Marcelo também E falando do relacionamento de vocês, assim? Então, eu não lia, né? As coisas Porque, sei lá, eu achava que isso aí era uma viagem dos outros Tinha nada a ver com o que a gente queria E com o que a gente sentia Mas é muito, é muito, muito agressivo, assim, sabe? Passar por situações dessas, sei lá É, não sei Pra mim é uma coisa tão estranha e tão distante de mim Que eu tenho até dificuldade de compreender, assim, honestamente Olha que eu sou uma pessoa que tem um imenso apreço Por essa coisa de compreender o outro, assim, sabe? Gosto mesmo de, honestamente, acho que eu realmente consigo entender o outro Grande parte das vezes, sabe? É uma viagem que eu gosto Mas, assim, uma pessoa que, sei lá, que condena tanto, assim, sabe? E, sei lá, às vezes até ofende Não sei, não consigo chegar lá Acho desnecessário e agressivo e destrutivo, né? Não acho construtivo Pode falar que eu não ligo Agora, amigo Eu tô em outra Eu tô ficando velha Eu tô ficando louca Pode avisar que eu nem vou Eu tô na estrada Eu nunca sei da hora Eu nunca sei de nada Nem vem tirar Meu riso frouxo Com algum conselho Que hoje eu passei O adom vermelho Eu tenho tido alegria Como dor Em cada canto eu vejo O lado bom Pode falar que eu nem ligo Agora eu sigo O meu nariz Respiro fundo e canto Mesmo que eu tanto Vou cantar Pode falar Tá acabando o tempo? Não, pode ir Não, pode ir Não, pode ir Nem me importa O que eu tenho que me importa Eu tenho de fériis Eu vou cambalhando De pé na barba E solta Nem vem tirar Eu riso frio Com algum conselho Que hoje eu passei Batom vermelho Eu tenho tido alegria Como dom Em cada canto eu vejo Um lado bom Facebook eu acho que é Malu Magalhães Instagram é Malu Oficial O Malu Oficial É a rede que eu mais gosto E pra você que está assistindo no Youtube Você pode se inscrever Desse lado de cá da página Do lado esquerdo aqui em frente a Flavia Aponta aqui E pra lá de cá Você vai encontrar a playlist Não é aqui A playlist do Glamour Ao Vivo Lique aqui pra você ver Se inscreva, ative o sininho Tudo aqui na nossa página Tchau 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 Tchau